Olá pessoal, muito obrigado por sua presença do outro lado, ok? Estamos de volta com mais um vídeo. Nesta oportunidade, uma pequena curiosidade a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, Nosso Salvador João, capítulo 19, versículos 33 e 34. Diz o seguinte, chegando porém a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Jesus na cruz morta, soldado e abre o lado e sai sangue e água. Uma curiosidade é que Jesus morre exatamente na hora do sacrifício do Cordeiro, certo? Pascal morre exatamente nesta hora, o que prova, que venham provar que ele é sim o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e aquele Cordeiro que já foi prometido lá no monte a Abraão e a Isaac. Deus provará para si um Cordeiro, e este é o Cordeiro que é Jesus que morreu exatamente nesta hora. Mas gostaria de falar sobre uma outra coisa também interessante, interessantíssima. É que Romanos capítulo 15, versículos 12 a 21, diz que Jesus é o último Adão, o segundo Adão. 1 Coríntios também, 1 Coríntios também, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Jesus é o segundo Adão, o último Adão, fazendo-se referência ao primeiro Adão, Adão no paraíso, aquele Adão da criação, o primeiro homem a ser criado, certo? Jesus é o senhor da igreja, é o esposo fiel, o esposo da igreja, a igreja é a noiva fiel, a esposa fiel, certo? O primeiro Adão, ele trouxe a morte, essa vida, trouxe a morte para todos os homens. Com a sua vida, ele trouxe a morte. E assim na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz o seguinte, Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Ou seja, Jesus, como segundo Adão, ele dá a vida, a vida e a abundância. E como falamos anteriormente, Adão, com sua vida, trouxe a morte para todos os seus descendentes. Jesus, com sua morte, trouxe a vida, certo? Para todos aqueles que o seguem, que o aceitam. Ok? Adão, veja que interessante. Deus o colocou em sono profundo, dele do lado, tirou a mulher, abriu, tirou a mulher, que é sua esposa, fiel e amada. Em sono profundo. Sono Significa Também morte, um símbolo de morte. Jesus, na sua morte, ele nos gerou, gerou a igreja. E o seu lado também foi ferido. O que prova, mais uma vez, que ele é este tipo de Adão. Do primeiro homem, que como o primeiro homem também foi ferido no lado, ele, Cristo, também foi ferido no lado. Certo? E da sua morte nasce a igreja. Dos seus ferimentos nasce a igreja. Como do ferimento de Adão, surgiu a mulher, nasceu a mulher. Ok? Então, Adão trouxe a morte. Certo? Através de sua vida, Cristo, através de sua morte, trouxe a vida para todos os seres humanos. Como Adão foi ferido do lado e surgiu a mulher, Cristo também foi ferido do lado. E na sua morte, dos seus ferimentos, surge a sua esposa, fiel, a sua noiva, pura e sem mácula, que é a igreja. Certo? Então, por um só, entrou o pecado no mundo e a morte. Isso é Adão. Por outro lado, por um, entrou a graça, entrou a vida, entrou a salvação. E este é Jesus Cristo de Nazaré. E uma outra curiosidade é a respeito daquele que feriu Jesus, um soldado romano, um centurião. Segundo a tradição cristã, católica, o nome desse moço, desse soldado, era Longuinho. A partir de então, passou a ser chamado e nominado pela igreja católica, pela tradição cristã como São Longuinho. Certo? Que também dizem ser o autor daquela famosa frase, verdadeiramente este era filho de Deus. Uma outra coisa, esta palavra é bíblica, mas não diz quem é o autor, a tradição que diz que foi esse soldado, esse mesmo soldado que furou ao lado de Jesus, que chamava-se Longuinho, Longuinho de lança, do grego, a palavra significa lança, e diz a tradição que ele se converteu porque ele estava quase cego, não enxergava muito bem, e ao furar ao lado de Jesus, uma gota de sangue, uma gota daquele líquido precioso de Cristo caiu nos seus olhos e ele então ficou curado. Certo? Falou aquela famosa frase e então dizem que esse moço, esse cinturão se converteu, certo? E deixou as tropas, deixou de servir o império romano, deixou de ser soldado, e mais tarde ele foi condenado como desertor, certo? Condenado como desertor e foi morto. E a igreja, a tradição cristã considera como martírio, certo? Sendo que mais tarde o mesmo foi canonizado pela igreja católica no ano 999. Espero que este vídeo tenha servido, essa mensagem tenha servido para enriquecer ao menos o seu conhecimento, para aumentar o seu conhecimento. Então, bye bye, que Deus abençoe, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau, tchau. Bye bye.